aproveitando e falando o dia aniversário pra quem quiser mandar presentinho pra mim exclamação wishlist, a lista da amazon ai cheia de coisinha que vocês podem me dar de presente, aceito todas a gente não sempre tem filha do 14, a gente tem filha do 11, tem vinil do 11 tem que comprar o resto do cd do 14 agora e eu vou ficar com todos os minions qual é o minion que vem aqui? ah, vem esse minion aqui, quero ver comprou a trilha do 11 também, que aí tomou um calote também é, também, a gente comprou, tava na amazon inclusive o rebirth foi aonde? ah, tá, mas não foi na amazon tá, mas a gente foi tentar comprar a box, a box não, a trilha sonora do 11 foi na amazon mas sabe quando não é a amazon que está vendendo? é uma outra pessoa que está vendendo pela amazon? então, era esse o caso a gente tentou comprar e foi numa dessas de preço baixo que eu faço a listona de preço baixo pra vocês então, era um desses na hora que eu tava separando a lista falei, olha amor, tem isso daqui e está com preço baixo você quer comprar antes que eu divulgue pro resto da galera? aí ele foi lá e comprou e aí eu divulguei pra vocês e tava a lista de produtos de preço baixo lá de fanofantasy e aí o cd de música do 11 ficou 3 vidas pra chegar não chegou e aí a gente... a amazon que cancelou, né? isso pra você? primeiro de tudo eu quero dizer que alguns podem achar que eu roubei a possibilidade de vocês conseguirem uma trilha do onda mas a verdade é que eu salvei vocês de tomar calote na verdade aconteceu foi que a loja me enviou e o produto foi enviado ah, é verdade eu não bebei um calote já o produto foi enviado, corretido no limbo de Curitiba foi taxado e eu não consegui de maneira alguma pagar a taxa porque eu pesquisava pelo código em todas as plataformas possíveis e a remessa só não existia eu não consegui pagar aí eu pedi rendoso pra elas porque quando a gente foi comprar na Mandaraki tem vídeo dos produtos que a gente comprou da Mandaraki de fanofantasy e foram duas compras separadas e elas vieram separadas e uma delas foi taxada e a gente pagou numa boa pra receber porque o caso é que a gente é fã então a gente quer o produto é taxado? é, mas a gente ainda quer o produto então a gente vai pagar a taxa o foda é que quando nem pagar a taxa dá o pior foi o 402 que eu comprei no ebay e eu esqueci completamente que poderia ser taxado e aí veio o preço do produto então eu paguei quase 1.200 reais pra tudo porra, o meu... o meu baralho de tarô do fanofantasy7 ele foi isso, tipo eu paguei 50 dólares só que aí era 50 dólares na época que o dólar não tava tão alto mas de qualquer forma era 50 dólares mais o envio logo passou do valor mínimo e aí foi taxado e tipo eu tive que pagar uns, sei lá 200, 300 reais de taxa um negócio assim e eu fiquei... tá bom eu só paguei porque era uma artista independente cara e aí tipo, esse tarô do set ele não é algo que é fácil de encontrar a mina depois... isso era só os arcanos maiores a mina foi lá e depois vendeu um deck completo mas era um negócio tipo, você tinha que apoiar ela mensalmente, né? e aí às vezes ela falava gente, eu vou voltar a vender o deck de tarô do fanofantasy7 aí... ela... você mandava um e-mail pra ela falando que você tinha interesse e ela fazia a submedida tudo que você imaginar de fanofantasy tem se não foi... se não é de maneira oficial tem de maneira não oficial como esse negócio aí do deck de tarô eu às vezes prefiro não imaginar as coisas que pode ter de fanofantasy tem uma coisa... coisas aleatórias que eu queria comprar e que tem é... principalmente fanofantasy14 porque já cheguei a comentar que... eu sempre amei muito fanofantasy, né? mas eu sempre achava muito legal a estética de pokémon porque no pokémon tudo é de pokémon então quando você... é... vê as casinhas, as cidades tudo tem estética de pokémon, tudo tem formato de pokémon eu achava isso muito mágico porque tipo... são coisas simples que você pode ter no seu dia a dia e que remete ao universo então a garrafinha com formato de pokémon, a caneca os desenhos num... tipo num talher, num negócio de prato são coisas que você pode ter na sua casa tem formato de pokémon e você sabe... você consegue atrelar o jogo só que nunca existiu isso de fanofantasy e aí quando veio o 14 com todas as suas mobílias malandro melhor coisa da face da terra eu sou louca pra conseguir comprar essas bugigangas parou agora o esp vou parar de... jogar o 14 pra... ficar surtando por itens com vocês porque eu não aguento mais pegar quest foram só duas horas e meia só fazendo quest foi, só que eu não aguento mais então eu vou ficar vendo o merchandising com vocês peraí, que agora a gente vai sofrer junto ó, primeira página caras primeira página tem esse... essa estatueta foda da Heidelin do Zordiark como que eu passo as abinhas? não sei tem uns que tipo, é foda por si só que nem esse daqui mano, olha essa coleção de pijamas de Kingdom Hearts é a roupa da Kyrie é a roupa do Sora é a roupa do Riko tô sofrendo no site da mina lá mas tipo, eu acho que isso daqui é muito... default, digamos assim você já espera tipo, um negócio com a cara dos personagens uma estatueta é bonita? é bonita mas é um negócio que você vai ter lá na estante isso daqui é uma... é uma lâmpada cara ela acende você pode literalmente colocar na cabeceira ali da sua cama ou seja, uma coisa que seria comum ali do seu dia a dia fica Final Fantasy... Final Fantástica cadê ó... ó, tem a box de colecionador aqui do... do Down Trail um malandro, olha pra isso eu queria esse kitzinho é um mapinha é um caderninho e é um estojo aí tem um negocinho de música mano, se eu morasse no Japão, minha casa ia ser... 200% Final Fantasy olha isso daqui olha isso daqui mano, eu consigo visualizar e eu sei que vocês conseguem visualizar comigo eu fazendo stream de boaça e vindo o Andro com um desses loporites pra conversar com o chat o tweeting way é um fantaxezinho, cara tem esse negocinho aqui tem esse negocinho aqui pra encaixar no celular eu achei muito mágico porque você não precisa... tipo, ele encaixado dentro da capinha tá vendo? você coloca a sua capinha e a capinha transparente você coloca ele aqui, ó não daria pra usar isso daqui no Brasil também porque alguém ia levar o seu celular se ficar segurando ele assim ai gente, essas minhas tatuetas é tão bonitinho o quadro assim eu não tenho tanto interesse esses daqui eu acho muito lindinho mas talvez não pegasse de todo mundo talvez eu pegasse ali dos Turks o cristalzinho e a Yuffie olha pra isso já pensou um drinkzinho fazer vídeo de... de drink colocar isso ah é? eu escolhi, né? café collaboration goods tipo, ele tinha um bocalzinho um bocalzinho tem até um... o tibizinho do Cloud simpático camiseta ok ah 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 ah, muito bom olha só esse... com o mesmo Lucky Charm amuleto do Kid Sif aqui os figuras estão fodas essa daqui da Yuffie tá tão simpática tá muito... clássica olha só isso que bonito é o... é o... bola de pelos olha isso é um tapete é um tapete é um tapete é um tapete dos 12 isso daqui é um imã olha o negocinho de bolinha de stress eu ia querer do senhor Sabotender aqueles negócios vamos fingir que a gente... ah, não é um clips pra você colocar num... num... caderninho eu ia querer do senhor Sabotender deixar ali do lado da mesa é aquele momento vou fingir que eu sou rica e imaginar o que eu compraria meu Deus é um aquecedor... é um aquecedor de pé de... de fã de tete nossa... o Emil muito ia usar isso de caminha é um aquecedor de pé do Emil então? é sim pô, imagina deixar assim embaixo da mesa ficar com os pezinhos nele ah, que gostosinho esse daqui é o que? esse daqui parece bloquinho de notas deixa eu ver esse daqui é... sticker can case ah é... ah, é uma latinha com vários adesivinhos esse daqui é... social media style acrylic card é aqueles que você coloca tipo na... tipo, isso daqui ele é transparente então você pega e coloca na frente do lugar que você quer tirar foto e é como se fosse a rede social da estitola de todo mundo aqui eu acho que o mais legal de todos é o da tataro porque a tataro tá muito o... ai, esqueci o nome do ator é mostrando yay não, não não é pra andar pela casa é pra você deixar embaixo da sua mesa ou ali no sofá sabe perto do sofá e você deixa os seus pezinhos no aquecedor de pé exato tirar foto com a tataro assim fazendo a pose do outro lado e que que é isso? é um pacote de salgadinho de raidelein que que é isso? é um pacote caralho eu acertei é um pacote de salgadinho de raidelein e orzea popoto chips Eu não tô crendo nisso. É... Eu hoje eu vou botar chips. Não vou mentir, eu ia comprar. Eu sou esse tipo de trouxa. Você tem cara de coisa que tem no Orza Café. Sim. O que é isso? Ah... Sim, tem pedido de Orza Café aqui no canal. O Andro foi no Orza Café e eu pedi pra ele tirar foto, vídeo ou o que desse. Isso são máscaras. A máscara de Moogle, 200%, vocês sabem que eu iria querer ter, mas essa do Brandy Huge, elas são do Fan Festival. Aquelas coisas que eles dariam, eu acho, de graça. Square, manda máscara de plástico pra mim, por favor. Olha os ADS. Cadê a bolinha? O lado ruim da bolinha é que ela simplesmente desaparece. Nem os gatos sabem ir lá pro Pará. E ela parou de se debater também. Verdade, né? Tem a máscara de sapinho ali e é do Haruki. Olha essa... Olha essa action figure e dá-lhe 100%. Você deve ter que master com o Haruki. Exato. Exato. O Haruki vai no... O cosplay dele vai ser a roupa de sapinho do Final Fantasy XIV. Olha. Mano, essa aqui é muito linda. Ah! We'll see a pelucinha. Ah, esse daqui são ímãs de geladeira. O Andrew conseguiu alguns do XI. Quando fui lá na exposição. Olha essas pelucinhas dos Turks. Tem um kit de... Eu acho que esses são ímãs de geladeira do XI. Ah, não. São pins. Deixa eu ver o que mais... Ai, olha que bonitinho. São todos em pixel art. São os Goblins. Ai, são os buffs e debuffs. É o Goblin quando você não pode ver, não pode falar e não pode ouvir que você... Sim. Ah, é uma blind box. Então você não... É 6 dólares e 60. É, do Final Fantasy XI. Porra, você teria tirado vários se tivesse o mesmo. Mas eu comprei os fios. Aham. Engraçado aqui, né? Pra quem não conhece. Esse pessoal é de PNG. Eu sou o alter ego. Somos a mesma pessoa. PNG, o quê? Você tá a PNG. Ah, tá. Sim. Eu sou o alter ego. Olha só. Um pijaminha. Um pijaminha? Ah, não. É uma roupa social. Caralho. É uma roupa social. A parte de dentro aqui tem uns mubulzinhos. E na frente tem um mubulzinho também. Ah, esse daqui eu tenho. Eu tenho um de ninja desse daqui. Esse daqui, ó. Eu tinha um amigo que morava no Japão. E aí ele foi lá no New York Café e ele pegou um de ninja pra mim. Ah, essas latinhas são tão bonitinhas. Olha os três juntos do First Soldier. Esse daqui é uma lanterna. Lanterna não, né? Um abajurzinho também é muito lindo. O doczinho pra você carregar celular. Eu queria muito esse porquinho aqui. O chaveiro de porquinho. Porque aí eu iria usar ele no meu cosplay de Alize. Esse daqui é um smartwatch? Deixa eu ver o que que é isso aqui. É um acrílico. Um imã de acrílico. Ai, que fofinho, meu Deus. Estou sofrendo. Essas camisetas que eles apareceram lá no Fan Festival. Esse tapete... Mano, isso daqui é uma montaria dentro do jogo. É o tapete voador. E ela é maravilhosa. Porque você pode ver que tem um Moogle aqui. Tem um Namazu aqui. Tem um Paisa aqui. Tem uma Mandragora aqui. Então, tipo... Isso daqui é o tipo de coisa que eu acho sensacional. Porque você olha... Se você não conhece... Parece só uns padrões meio estranhos. Que aquele tapete tá tipo... Nossa... Esse tapete é meio estranho, né? Parece que tem uns olhos nele. Aí só que a pessoa que joga Fan of Fantasy... Ela olha e fala... Isso é uma Mandragora? Eu usaria. Eu muito usaria. Eu colocaria ali no meio da sala, inclusive. Pô, pendurar na parede e tapete também é muito lindo. Tem cara de coisa de árabe. Porque meu tio tinha uma sala com o tapete pendurado. Quanto deve custar CDs originais de Play 1 do Final Fantasy no Japão? Amor, quanto foi um CD de Play 1 de Final Fantasy no Japão, mais ou menos? Porque você me comprou o Legend of Mana e você comprou o Chrono Trigger também, né? É, o Chrono Trigger na caixa foi R$70. R$70? Mas o Chrono Trigger foi mais barato. Eu acho. Uhum. Mas é tipo coisa de... R$1.000, 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 R$1.000. Pra gente que tá acostumado a ter que pagar uns R$15.000. Eu quero um novo desse daqui. Eu tô querendo um novo desse daqui porque eu queria com outras cores. Ah, esse daqui também é muito bonitinho. Olha esse baralho aqui. O legal é a caixa que você guarda ele. É um livrinho! Meu Deus! Elaborante! Aí tem os quadrinhos. Belas camisetas, quadros. Um quadro assim eu teria. Mas esses daqui eu acho que não. Gosto de deixar pra wallpaper, mas... Tá quadro... Não. Isso daqui é um saco de chá dos Four Lorders? Tem que dizer Coffee Science. Mas eu não identifico do que ela não, gente. Eu nem vi, né? É um café dos Four Lorders. É um café dos Four Lorders. Aí tem essa caneca que mantém o calor. Que bonitinho é uma Kokeshi? Ó! Mais Popoto Tips! Popoto Tips! É! Uma Kokeshi! Eu com certeza iria querer a Kokeshi de Mugu. Eu não tanco, cara! Olha só pra esta merda! Muito bom! Melhor que tem tipo... Um selo de aprovado pela Guilda dos Culinarians do Final Fantasy XIV. Esses botãozinhos eu acho eles sensacionais. Porque eles são de debuses dentro do XIV. Eu ia pegar o de Stacks de Vulnerability. Essas pantufinhas também são muito gostosinhas. Porque eu tenho a pantufa de Mugu, né? Ela é muito gostosa. Ela é muito boa. Só que ela é meio desengonçada. E... Ela é bem quente. Então eu imagino que essas daqui devem ser uma versão intermediária muito boa. Eu não achei tão bonitas essas figuras aqui. Isso eu queria... Isso daqui... Ele é um adesivo pra unha. Ele é 18 dólares. Só que ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. Aí tem uns negócios que é pra fazer unha que tipo é só colado. Se eu tivesse isso daqui, eu muito ia fazer uma unha postiça com eles. E é isso. Eu ia só ali cola e descola a unha postiça. E é isso. Porque eu não ia colar uma vez e fazer minha unha. Meu Deus do céu. Uma semana depois a unha toda cagada eu ia perder um... Um adesivo de unha de 18 dólares. Não. Eu ia fazer uma unha postiça pra durar o resto da minha vida usando ela. Então... Isso daqui é fofinho. Olha só. Este pijaminha de Loporites. Ele tem orelinhas. Ele parece muito fofinho. Fofinho tipo quente também, né? Faria stream com ele? Com certeza. Não pensaria duas vezes fazer stream com roupinha de... Pijaminha de Loporites. Já fiz stream com o Kigurumi de... Ah, olha essa lanterna. Essa lâmpada aqui. Que fofinha. Deixa eu ver o que mais. Ah, e... A figurine de Mogul. Do... Do Nectar do Final Fantasy XVI. Tinha mais coisa ainda. Eles. Apesar de estar passando, passando... Isso é muito legal. Ele é esses negocinhos de viagem. Mas... Eles... Você vira. E ele vira um bichinho. Só que não tem imagem aqui. Aqui, ó. Porra, escolhi o Cactuar. Me mostra o Malboro. O nome é Shiba. E a Xolote. Caraca, amigo. Isso daqui não é um Cactuar. Stream de Pijaminha é o futuro. Tô avisando. Se quiser mandar, eu sei. Que que é isso? Final Fantasy Parkour collaboration. Parkour. Que que é Parkour? Samanta Vega Final Fantasy X. Nossa senhora. Que que é a maior ideia. Ah, tá. Foi uma coleção que teve, eu acho. Colaborativa. Tanto é que, ó. A bolsinha aqui. Ela é temática da Yuna. Aí eu acho que é o Auron e a Riko. Eu não tô. Eu não tô. Eu acho que esse daqui é a Lulu, então. Ai, é um gelinho. É um gelinho. Ah, não. É aqueles gelinhos que você... Você congela esse negocinho e coloca na bebida. Assim, quando a água descongelar, ela fica ainda nesse pacotinho. Bonitinho. Bonitinho, não bonitinho. Não sei se teria... Isso, com certeza. Ai, meu Deus. Olha o cajaquinho de novo. Que bonitinho. Que que é isso? Ah, é uma toalhinha comprida. Da grande serpente de ronca e de um gobui. Ai, que simpático. Ah, um negocinho de bater nas costas de ovelhinha. Caracu. Caracu, o nome da... Eu sabia que eu pensei em outra coisa. Ovelhinha Caracu, né? É tipo uns bonequinhos e eles estão com umas roupinhas do Final Fantasy. Tipo umas gear completas. Tipo a de maid. A gente tava vendo ontem as roupinhas. Tanto é que eu falei, nossa, a Yuta pareceu um bolo com esse vestido. É esse daqui. Essas caixinhas de música. Quando veio o Distante Worlds pra cá, eu tava muito crente que ia ter uma dessas caixinhas de música aqui. Só que... Não tinha. Esse daqui... Tem inclusive na Amazon. Cadê? O Waru tinha colocado? Aqui, ó. Meu estiliste da Amazon. Tem aqui. Ele tá 66 e... quanto? 66 e 87. Só que ele só tem em inglês. Pelo menos isso. Por causa que esse daqui eu acho que tá em japonês, ó. Apenas em japonês. Pelo menos quem tiver interesse em comprar pela Amazon. Comprar em algum lugar. Pelo menos na Amazon tem em inglês. É mais fácil, na minha opinião. Ah, isso eu acho tão bonitinho. Eu tenho um... Não... Obviamente não é o sapo dos... Do... Do... Do Harvey. Do Final Fantasy XIV. É um Jake. Do... Da Hora de Aventura. Que ele é tipo... Ele tem a função parecida. Ele é simplesmente um bichinho. Que você abre a boca e você pode guardar o que você quiser dentro da... Da barriguinha dele. Aí eu guardo borrachas. Clips. E... Apontadores. Assim eu não perco eles. E eu também não deixo dentro do estojo. Porque normalmente é exatamente o que suja o estojo. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Ó. Esse daqui é o que o Andrew trouxe do Japão pra mim. Ele é muito grande. Ele é muito fofinho. Aí tem as coleçãozinhas de classes. Blue Mage. Sage. Reaper. Summoner. Ó o maquinista aqui. O... Esse daqui ó. Cadê? Eu abri. Eu fechei de novo. Meu Deus. Esse daqui. Ele é um... Ele não é canônico. E ele basicamente é um mangá. É no estilo... Tipo aqueles mangás de... Que se passa numa escola e tudo mais. Então. Eles fizeram uma pegadinha de 1º de abril. Onde... O Final Fantasy XIV se passava nesses animes. De... De escola. E aí... Tinham... Eram duas escolas rivais. Sendo elas... A... Dos Guerreiros da Luz. E dos Guerreiros das Trevas. Então tipo... Do lado dos Guerreiros da Luz. A gente tem o Stine. A gente tem o Enshito. A gente tem os Leveleers. E aí do outro lado. Dos... É... Os Wars of Darkness. A gente tem o Zenos. A Yotsuyu. É... É bem engraçadinho. Eu não terminei de ler. Eu comecei a ler ele. E... E eu dei um feedback ali pra vocês. Mas eu não... Eu não consegui terminar de ler. Tava sendo traduzido por fãs. Eu tava lendo a tradução por fãs. Como eu vi que ia sair oficialmente em inglês. Eu falei. Ah! Vou esperar sair. Depois eu compro. E aí eu nunca mais comprei. Vai sair na Amazon. É... O... O Jefferson já falou. Esse é o livro do jogo. E um livro que eu diria que é livro do jogo. É esse daqui. São as enciclopédias. Eu já tenho o volume 1 e o 2. Esse 3 saiu recentemente. E ela... Ela é legal porque... Ela meio que... Ela é como se fosse uma enciclopédia do próprio jogo. Não uma enciclopédia feita por alguém externo ao jogo. O que eu quero dizer. É como se fosse um estudioso. Que levantou todas aquelas informações. Tipo... Ah! Na região de tal lugar. Não sei o que. Também conhecido por tal coisa. E aí ele vai escrevendo tudo isso. Então... Eu acho as enciclopédias legais. Porque é... Algo que eu imagino sendo... Algo que eu encontraria dentro do jogo. Sabe? Então tipo... Ah! Eu encontrei a enciclopédia de Orze. Eu vou dar uma estudada aqui. E aí... Deixa eu ver. Dá... De livro assim. Tipo... Livro do jogo. Eu só fico imaginando mais os Reorze. As... É... Enciclopédias, né? Mas tem muito artbook. Cada expansão tem pelo menos 2 artbooks. Aê! O Andro disse que você... Que ele acabou encontrando você lá. Ó... Olha esse daqui. Que bonitinho. Eu acho mó bonitinho esses mais antigos. Porque eles tem as artes todos do seu lado. Em cima da caixinha de música. Tem esses negocinhos aqui. Que ele... Se não me engano é um mini imã. Só que ele acende. Cadê? Ó... Uma mini lâmpada. Pô... Ia ser mó bonitinho. Já pensou? Uma lâmpadazinha assim. Do cenário. Com... Com exclamação tipo quest... Main quest ativa. A gente tá... Agora... Babando. Nos merchandising de Final Fantasy. Que nunca vamos ter. Sim. Eu fiquei muito feliz de encontrar ele. E o Sephiroth. O pior de tudo. Na hora que você falou. Que caralho. Verdade. O Oni parece muito um Sephiroth. Ai... Se o cabelo dele tiver ficado mais branco ainda... Mesclado. Mesclado. Entendi. Pô... O Oni é a degradação dos Soldiers. Caralho! O Oni é um Soldier! Ele já fez cospê do Sephiroth. Ele já fez cospê do Sephiroth? Eu sabia que ele tinha feito cospê do Skol. Pô... Ele deve ter ficado massa. Ele deve ter ficado massa de... Deve ter ficado massa de... De... De Sephiroth. De Sephiroth. E esses daqui são imãs de geladeira. E... Que bonito. É, dá pra ver desse lado que ele tá com as garrinhas fincadas em você. Esses são imãs de geladeira muito lindos. A Kushina trouxe um pra mim. Ela tinha ido pro Japão. Ela perguntou qual era a minha classe. Ela trouxe o imã do... Do Warrior. Como eu não tenho um mural... De metal aqui no escritório. Eu deixo... O ícone lá do... Do Warrior na minha geladeira da cozinha. Olha... Olha... O Two Passes. Que é a novel. Também tem na Amazon. Só que tá meio salgadinho. Teve uma época que tava com um preço melhorzinho. Esse é um que eu acho muito legal. Eu sempre quis. Só que só tem em japonês. Se bem me lembro. Que é esse Book Favorites Travels. Ó... Cenário Book Favorites Travels. O que eu acho que é... Na verdade eu tenho certeza que é. Ele tá resumindo as histórias. Tá vendo? Ó... Do 2.0 ao 2.5. Do 3.0 ao 3.5. Do 4.0 ao 4.5. Então... Só que tá tudo em japonês. Pô... Se eu tivesse um livro desse. Certeza que eu faria o resumo da... Da... Lore do 14 dos Patches. Vamo ver o que mais tem de legal aqui. 2 Always Arrangement Tracks. Não tem nem... Nada de Final Fantasy na imagem. Mas imagino que seja um ótimo musiquinha... Confizinha. Eu não costumo gostar de coisas de acrílico. Porque eu acho muito genérico. Eu gosto desses negócios assim... Que nem eu tava mostrando pra vocês. Tipo... Tapete... Essas coisas assim. E acabou. Tinham mais coisas. Eu não sei se a loja da Square... Vai ser. Normalmente... A loja da Square em si... Ela não tem. Só a Square japonesa. Cadê? O... Aqueles da... Das... Das histórias do 14... Da... O resumo do... Da história do 14 em livro... Não tem em inglês pelo que eu vi. Só em japonês mesmo. Aqui ó. Deixa eu ver aqui a loja da Square Enix mesmo. Figures, music, videogames... Deixa eu ver. Merchandise. Tem Action Doll. Character Plush. Other Plush. Tem All. A gente pode ir direto pro Final Fantasy. Vamos ver o Final Fantasy Plus. O livro do Cadutores ele conta o fim do mundo e o Renato também. Não. Aquele ali... As três coleçõezinhas... É só o A Realm Reborn, Heaven Sword e Stormblood. Porra... Não era isso que eu tava esperando. Merchandise. Que bem que ele vai me mandar tudo. Ó. Eita. Aqui. Cozinha. Relógios. Stenereos. Magnetes. Não. Que bem que tem um logo, né? Cozinha. Ai que bonitinho! Eu sou o Tarotaros. É uma caneta aqui de Tarotaros. Ai que bonitinho. Canerquinha do Last Sand. O negócio de fazer gelo com a cara do Emil. Fazer... Hã? Por um momento eu pensei que vinha a bebida também, cara. Forminha de gelo de cactur. Imagina... Ah! Mano. Ó. Essa forminha de gelo de Buster Sword. Tá. Mas você tá pensando como uma forma de gelo da Buster Sword. Mas imagina preencher isso daqui com chocolate. E aí você faz um café top. Pega uma Buster Sword de chocolate. Coloca ali dentro da sua caneca. E mistura o café com a Buster Sword de chocolate. E ela vai derretendo. Ia ficar muito bom. Ia ficar muito bom. Copinho que bonitinho. Esse daqui eu achei Bérez. Da Shinra. Já o... Da Fenrir. É... Não achei tão legal. Strife Delivery Service. Não. Tinha nintens que eu não entro. Ah. Normal. Fazer uma coleção de copinhos. A mesma coisa pra essa... É... Kingdom Cay. Não tem mais. Acabou. Tem itens da FanFest? Tem itens da FanFest. Aqui tem os relógios. Por que tem um relógio de persona aqui? Eu não sei. Almofadinhas. Ahn... É... Só pra deixar? Tipo... Pôsteres. Maltipads. E etc. Ok. É só uma camiseta. Ai, que lindinha essa carteirinha. Essa mochilinha. Cara. Olha todos os animais. Debelos. Dá pra fazer picolé de processos também? Acho que é meio pequenininho. Pô. Imagina. Então. Eu fiz a... Expressotônica. Tentei completar com... Gelinhos de estrelinha. Mas mal dá pra ver. Uma Ibussa Sword dava. Um Cactuar. Não sei se ia caber no copo. Mas ia... Ia dar pra ver. Olha os chinelinhos. Que bonitinho. Of the buff. Ou buff. A máscara oficial. A minha ainda tá aqui. Ó. Esse daqui. Eu acho que é um daqueles que se transforma em... Ó. Você abre o zíper e transforma ele num... Num negocinho de... De colocar no pescoço. Toda desenhadinha. Eu achei engraçado. Porque eu vi só o biquinho da... Da boca da Malboro. Tipo. Help me, please. Ai, muito bom, cara. Isso daqui eu acho muito lindo. Ele é uma bolsinha pra você colocar um... Num laptop. Isso aqui é de Amaru. Já pensou? Colocar seu laptop aqui com esse chaveirinho aqui. Coloca embaixo do braço. Com a sua fiel Malboro do seu lado. Pra você viajar. Ai você troca. Coloca assim. Atrás do pescoço. Sucesso. Vai trabalhando assim. Num avião. Porque você é muito chique. Com muito dinheiro pra ter comprado tudo isso. E acabou os produtos. Nossa, o washtapes. O washtapes eu sou viciada em washtapes. Sensacional. Assustador nada. Maravilhoso. Deixa eu ver. Só a franquia. Ah, não, franquia. Eu tenho esse aqui. Eu pedi a franquia só. Esse aqui. Ele me mostra os jogos físicos também. Eu não quero os jogos físicos. Eu quero o merchandising. Tá vendo? Eu peço 14 e ele me manda aí. Ah, ok. Ele mandou o rasgo. Ele já começou a xingar muito no Twitter. Vamos ver se tem mais coisa que a gente ainda não viu. Apesar de eu estar muito tentada a surtar tudo de novo com... Ah! Ah! Table Top RPG de Final Fantasy, cara. O RPG de mesa oficial de Final Fantasy 14. Ele... Calma. Esse... É, tá pre-order ainda. Isso é um bagulho que eu quero demais. Tipo, muito, muito, muito. Nem que você... A gente tem que fazer uma one-shot quando a gente arrumar um desse. A gente arrasta o Caio junto. A gente arrasta a Keiko. E a gente faz uma one-shot com esse kit aqui de mesa de RPG de Final Fantasy 14. É isso. Square, banca nós. Por favor. O Andro mestre. É, é lógico. Eu sou péssima mestrando. E o Caio sempre mestre. Então a gente tem que dar uma chance pra ele ser o player. Olha essa vitrolinha aqui. Aí, professora Budiak. Obrigada pela... Pelo sub nove meses no Aponguard Game. Ó, tudo CDzinho. O que a gente tem é esse? Peraí. O que a gente tem é... O que a gente tem é... É o Andy Walker de Sandy Tracks, ó. É o Andy Walker de Sandy Tracks, ó. Não, não é esse. Ele é um... Tipo esse daqui. Só que tem a Heidelin na frente. E aí ele... Tipo o CD do Sandy Junior que você pode escolher a capa. Você pode escolher se você deixa a Heidelin ou ou se você deixa o Zodiarque. Eu te pergunto... Como que é? Eu tava pesado as veixadas. E aí? É de... Tipo, fica de boa aí. Eu estou tentando dormir. Vamos botar um personagem que derruba o Zodiarque. E essas pessoas são pessoas que não enxergam direito? Ai, não sei de nada. Vai ter que ser uma monge, né? Ah, isso daqui o Andrew encontrou no Japão. O que? O negócio de garrafinha do Origin Symphony. Tá cheio, né? O Andrew encontrou, só que aí tipo, era muito caro. Ele falou, eu levo. Eu falei, não cara, tá muito caro. Se você tivesse encontrado esse pin de Moogle, aí eu ia falar, não, pra isso, agora. Ah, não, tava caro sim. Você não estava vendo o quão caro estava porque você não estava mais no Brasil. É mesmo, eu não sei. Esses bichinhos aqui de apertar e fazer barulho engraçado. Esse, não é esse daqui não. Mas é tipo esse que eu tenho aqui pendurado na cadeira. Eu só tirei a roupinha dele pra... Pra ele ficar mais genérico, ele não ficar tão... Só atrelado a negocinho de música. Eu queria todos os tabletop de Final Fantasy, gente. Fazer um vídeo jogando eles. Convidar meus amigos da Wii. Vamos descobrir hoje como funciona esse tabletop de Final Fantasy. Bom, é que tá a musiquinha super conf, né? Porque eu já deve ter anoitecido aqui no jogo. Não vou te ajudar agora, não. Desculpa, moça. Obrigada! Ó, o Rubicante falou. Eu não tanto com as paradas de acrílico. Sei lá, parece coisa de festa de aniversário que a gente joga fora. Sim, eu tenho a mesma vibe. Não curto muito, não. Esse estojo aqui da Gran Serpente de Ronca. O André comprou pra mim tipo... Era a coisa que eu mais queria que ele me trouxesse do Japão. Ele conseguiu trazer. Nunca fui triste. Sou um pouco triste agora porque eu não posso deixar ele na minha mesa. Porque vem um gato, babaca, e morde. Minha grande serpente de ronca. Não é mesmo, senhor Laguna? Mas... Uma hora eu compro... Eu tenho essa daqui, mas... Ela é uma ronca genérica. Ela não provém bênçãos. Falando isso aqui. É, mas... Mas eventualmente eu vou conseguir comprar aquele negocinho. Cadê? Eu quero comprar um desses pra deixar aqui do lado. Aí eu deixo o estojinho aqui do meu lado. Bonitinho, guardado. Eu sempre vou abrir a gaveta. Oi, Serpente de Ronca. Tudo bom? Aí fecha a gaveta. Essa é o meu objetivo. Que gurizinha do álcool do ômega. Ai, mano. Olha esse paisa. Que bonitinho. Tá que eu mesma costurei um paisa? Tá, mas ele não tem uma e-sharpzinha amarela. Muito menos um chapeuzinho de mestre cuca. Imagina isso no fundo ali, de Robert, num vídeo de... Testando uma receita do Fanofaz 14. Isso é perfeito. Maravilhoso. Isso daqui eu tenho. Mas é porque eu ganhei a box de colecionador da Realm Reborn. E é isso, gente. Terminou nossa sessão de sofrimento por hoje. Onde a gente fica babando por itens de Final Fantasy que a gente nunca vai ter. Por quê? Porque a gente é Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.